MÚSICA MÚSICA Se tiver que chorar, vai ter que chorar os caras do lado de lá. Se tiver que fazer alguma coisa, vai ter que ser os caras do lado de lá. Se tiver que dividir forte, tem que dividir forte. Tem que entrar, tem que rasgar. Não pode deixar. Não pode deixar. Sembrante. Sabe o que eu faço desse semblante? É aquilo no olho. É o olho. É o cara olhar no seu olho e ver que você tá com a gana. Gana. Sabe o que é? Gana. Gana é o cara chegar no seu prato e falar assim, me dá aí dor. Mas você vai ter que fazer por outro. Olha no cara do adversário. Entra no gramado, não tem risadinha. Não tem xixi minha menina negra, não. Negra é o caralho. Você tem que olhar pro olho do cara e gana assim, velho. É a gana você olhar pro cara assim. Não vem pra cima de mim que eu te atropelo. Sai de perto de mim. Vai pra puta que pariu. É assim que você ganha jogo. É na vontade que você ganha jogo. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora pra bater dos caras, caralho. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tá, bora. Bem, desce de graça, a senhora convosco. Bendice a vós entre as mulheres. Bendice ao fruto, o voto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogar por nossos pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Vamos! 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 1, 2, 3, 3, 3, 4. E aí o 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